E aí molecada beleza isso eu fico com vocês com mais um vídeo de GTA 5 novamente e mais um easter egg novamente para vocês que easter egg é foda é da hora para quem gosta para quem curte é muito da hora você começar a basculhar o mapa os lugares para achar coisas é interessantes coisas engraçadas coisas escondidas no jogo eu vou trazer dois aqui para vocês é esse hip fit também aqui de cima é que os dois eijinhos clássico aí do simul do paz e amor né só que é isso aí é com os pés bem bacana também mas o easter egg não é sobre eu soube os pezinhos aí fazendo paz e amor mas sim aqui na suburban então eu não sei eu vim nessa daqui eu não sei se tem todas mas provavelmente deve ter em todas as suburbans é eu consegui ver só offline porque online é meu nível abaixo e mesmo assim eu não sei se tem lá é porque eu não jogo muito GTA online jogo mais joguei mais offline só leva os 50 e pouco lá no online e no offline bom vocês vão encontrar aqui vão entrar nessa suburbia deixa eu mostrar aqui o local novamente para vocês eu peguei dentro da loja não tem como mostrar o local vamos sair lá fora de novo apertando pause aqui beleza eu fui nessa daqui provavelmente tem todas no offline mas enfim eu vim nessa daqui vocês quiserem ir em outras ouvir essa aqui mesmo é opção de vocês vão aqui em camisas né tá ali ó camisas e vocês vão descer até essa daqui ó camisa de papagaia cara para quem jogou max pn3 vai ver que 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 um dos personagens principais do jogo veste uma camiseta igualzinha essa daqui cara eu vou deixar uma foto aí pra vocês compararem a foto do carequinha lá bom eu não joguei o max pn3 muito joguei bem pouquinho então eu não não sei como que é o nome do personagem mas cara é a camiseta dele é o instagram do max pn aqui no GTA 5 que do max pn que bom é a produtora e a mesma produtora então os cara fez essa trolagem que você pode colocar no seu personagem a roupa do carequinha lá que eu não lembro o nome beleza espero que tenham gostado do vídeo daquele like favorito se possível galera se inscrevam no canal valeu falou fui